Salve buzineiro, beleza? Olha aqui ó, Fucão 1500, sensacional, show de bola, se preparando para os encontros de 2022, né? Tá aí ó, todo equipadão, colocou um volante bacana, só que nesse volante aqui não tinha a parte que faz o contato aqui com a outra parte do volante, que é o da frente, que faz a buzina tocar, né? Mas resolvemos aqui com um botão, olha que som sensacional, né? Essa aqui é a buzina B1000 da BZM, não vou rimar não, mas você já sabe que ela é boa para chuchu, tá lá ó, show de bola, né? Toca aí buzineiro, nossa senhora, a cara chega a zunir o ouvido, que tão boa que é, e vai tirar qualquer um da frente com certeza, hein? Precisou de buzina? Nem aqui na sua buzina não fica sem a sua não!